Vai começar a batalha! Ficou informação, agora eu falo pra tu Cê fala de robotários que te enfia no teu cu Porque eu vou te quebrando, cê sabe que cê é fraco E nessa batalha agora o seu flow é opaco Então pera que agora você vai se fuder Eu vou ser minha verruga, ser o primeiro a perder Não tô entendendo, então cê cai Você sabe que eu vou te quebrando e nessa nevada de rimar agora cê sai Falei da verruga, ele ficou bravo Cês viu como eu sei, não se diga que tem uma verruga A verruga que tem um CJ Malucos, sem maldade, vai se fuder pra lá Porque quando vem rimar o apolo vai te calar Só que nessa nevada vai se fuder Minha verruga me vê rimando e faz melhor do que você Cê sabe que eu te quebro agora e na nevada de rimar cê trouxe e você vai embora Demorou rimando agora, nessa vida se acostuma Ela rima melhor que eu, tá bom aí, porra nenhuma Malucos, sem maldade, cadê ela rimando E até agora seu talento não tá demorando Ela não rimou nada, agora eu não passo pano Desculpa, apolo, ela só tava te imitando Vai te falar, você tem uma ilusão E eu te quebro e você perde fazendo aqui na sessão Na verdade sei que é o dono dela na parada Ou seja, é pai e filho, a verruga, a DNA não rima nada Maluco, sem maldade, você é mó piada Por isso vem rimar seu verso aqui é só preservada Cala a boca, meu mano, você não aguenta nesse banque É DNA, otário, hip hop tá no sangue Eu vou te quebrando, agora cê não se encaminha Agora é o negão batendo aqui na jabinha Que papo de puta, sem maldade Mano, você acha que tá na sua fetiche de puberdade Vai se fuder, é DNA no caminho A bola é Kendrick Lamar Então salve Brumadinho Cala a sua boca, você falou de Brumadinho DNA pra você é só o quadro do ratinho Pra você só é isso E cê perde aqui na batalha Agora cê ficou miss Mas barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Prove de rima família Prove de rima família Jurado primeiro, sempre esqueço China, China que volta CJ, um jurado Toda vez que começou Barulho pra cima de Apolo Barulho pra cima de CJ Barulho pra cima de CJ 1 a 0 Terminou, começa Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as miniskatistas, ladrão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as miniskatistas, ladrão Uou, 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 uou Eu sou brinquedo Você falou de Brumadinho Você falou besteira, é Brumadinho Na batalha eu tô rompendo suas barreiras Cusão, cê sabe que eu vou te quebrar no fim E na pegada de rima Já não vai dar pra ti Então cara, que eu vou te quebrar Você tá ligado que a corda em cima da cama É de Brumadinho CJ veio da lama Cusão E cê não entende agora eu te bato Por isso que nessa batalha agora Seu pão Só que aqui cê sabe mano Que cê perde e sai puto Vem da lama, não é diamante Apolo contigo é bruto Maluco, sem maldade Aqui cê vai apanhar Freestyle que é bom Cê não vai acompanhar As barreiras ele quebra Vai perder e fica putinho Barreira eu passo por baixo Apolo é o Ronaldinho Maluco, sem maldade Agora esse é o cartucho CJ só rima louco De lança, acho que tá bruxo É diamante Cê sabe que agora eu tô sem freio O meu foi o lapido O seu quebrou no meio Cusão E cê não entende quando eu te bato Por isso que eu te quebro E já mostro como não sou rato Só que é diferente mano Cê sabe eu te bato Nessa vida é rimando Agora cê é um fato Cê não entendeu que Apolo é cruel É diferente Sua zima é diamante Minha zima é de fiel Diamante, cala a boca Não aguenta no bang Eu estouro sua cara Vira diamante de sangue Cusão E cê não entende Seu fono é lapidado E eu te quebro tudo Porque agora cê é opão Só que quer falar de diamante Aqui na disciplina Coleto diamante Mas sem pisar nas mina E aí Já era maluco Cê é passado Que cê não tem visão Pra mim cê é só um arrombado Cala a boca Que agora cê rumou treta Cê acha que lapida diamante Só porque é um picareta Vai domar no seu cu Pra mim cê não é nada Te bato e comprovo Que cê não tem o dom da levada Picareta o que? Ô seu pau no cu Ô seu arrombado Tá achando que é minecraft Cada um no seu quadrado Maluco, sem maldade Pra mim cê é um comédia E vem rimar com Apolo Agora cê perde as rédeas Faz barulho pra batalha Aí volta o JNS terceiro Durante de rima Barulho pra quem curtiu as imãs de CJ Barulho pra as imãs de Apollo Barulho pra as imãs de CJ Barulho pra as imãs de Apollo Barulho pra as imãs de CJ Só que cê perde num improvisado Cê sabe que agora cê vai desistir Porque o Apollo é campo minado Nem cê pisando um ino Suas rimas vai explodir Jão, você tá ligado meu mano Rimando agora pro Apolo Que cê vai virar freguês Porque na verdade suas rimas Num bomba nem se entra Pro funk revirar e code GR6 Cala sua boca que eu vou te batendo Cê sabe cê mexe no hino Cê pode vir com essa fita otário Porque eu trouxe o pão Submarino Cê não entende Cala sua boca nessa levada Cê se derrete Cê falou de mano Seu otário Eu sou o maior Donde porque eu sou a bomba pet Ei, cê quer ser o bomba pet mano Rimando com sua bola Sabe que rimando Você não tem flow Na verdade mano Quer falar submarino Tipo Beatles Rimando com o Apolo Se amarelou Embora mano Cê sabe que agora Sua casa cai Beatles Eu sou a luz E esse aqui vai conhecer Porque vai pro Sky Não vou piscar Cala a boca mano Porque eu vou batendo E você é um demente Na verdade Eu sou Sky Porque na sua rima Eu tô sempre na frente Tô te quebrando E você é muito fraco Cala a boca Arrumou o problema É, cê falou de Sky Cê quer captar minha cima Então arrumo uma antena Eu arrumo uma antena Sabe que é sem problema Rimando agora Mano O Apolo Perpetua Porque na verdade Eu sou net O mundo é dos net A viela é dos rua Tio Cê Na verdade Eu sou a polo Mano Rimando agora Sabe que você vai apanhar Porque se é rima pesada Aqui na levada Mano Sabe que meu flow aqui Não vai acompanhar Você quer falar que é rua Cala a sua boca Que eu faço E eu tenho domínio Mano O único fundo do poço Que cê conhece É do elevador Do seu condomínio E nessa batalha Agora cê se fudeu Por isso que rimando Agora nessa pegada de rima Cê é muito fraco E se comprometeu Vamos supor que é isso Mano rimando Agora contra a rua Mano sabe que ele te ignora O único fundo do poço Que você conhece É o da Samara Cê foi lá E até ela te deu fora Eu falo que te mata Que se isso aqui tá E cê sabe que nada Pra eu te desacatar Lá na sua boca Que eu vou te bater No meu mano Eu queimo os seus neurônios É A Samara é um ideocora Diferente de você Que só pega demônio Sabe que cê é muito fraco E agora cê é um cabaço Tá fundo do poço Eu tô sobrevivendo no inferno Quer me encontrar Então desce mais pra baixo Quem lembra daquela vida Que aconteceu ano passado Sabe que agora A pobre já rima E vai mandando o hipomizado Cê quer falar Que eu pego demônio Mano Acho que você fuma um crack Na verdade mano Sabe que até a momo Te dá vácuo no WhatsApp Ah Cala sua boca Corre mano Agora meu mano Você é fraco Cê falou de morro Otário E você falou Até de WhatsApp Cala sua boca Que criança levada Você é muito fraco Se gente limita Depois que se gana aqui Como eu adora Mano Ela se matou na ciririca Aê papilha Votação Certo Primeiro jurado China É eu Por ordem de rima Era um toro com vontade Não gostou Palminha Barulho pra cima de Apollo Barulho pra cima de CJ Aí, fazer assim de novo Barulho e mão pra cima pra quem curtiu as irmãs de Apolo Barulho e mão pra cima pra CJ Apolo na próxima fase, basta falar pra CJ também